Música Olá, está começando mais um programa em cima do salto e hoje já começo mandando um beijo para minha amiga Fernanda Felicione que adorou a receita do camarão ao leite de coco Fernanda, super obrigada pelo carinho e olha, quando for fazer a receita pode me convidar, tá? Camarão nunca é demais, vou com muito prazer E o programa de hoje vai ser bem diferente eu vou mostrar para vocês as novidades do 27º Salão do Automóvel que ocorreu lá em São Paulo e claro que carro também é assunto para mulher, né? A mulherada estava lá registrando tudo e tinha um monte de mulher bonita também mostrando os novos modelos no mercado E tem também hoje o resultado da promoção Casa Bela em cima do salto você vai ficar conhecendo quem foi a feliz ganhadora de um dia de beleza Aliás, vamos começar então por essa matéria e saber o nome da ganhadora Música Música Bom gente, então chegou o dia do sorteio do dia de beleza da Casa Bela Estou aqui com o Sidney Estou aqui com o Douglas que vai fazer o sorteio junto com a gente Colocamos os nomes Mostra aí, Douglas A gente colocou todos os nomes no papelzinho todos do mesmo tamanho não tem problema nenhum A gente vai dobrar agora colocar aqui dentro e fazer o sorteio Vamos lá? Vamos lá Bom gente, vocês viram, acompanharam tudo direitinho os nomes estão aqui dentro mas antes de saber quem é a ganhadora o que que essa mulher vai ter aqui no Casa Bela? A gente vai oferecer um dia de transformação completa desde o cabelo, maquiagem, sobrancelha e depilação egípcia no rosto Olha, vai sair daqui poderosa Com cor, corte e tudo Mas assim, a mulherada tem muito medo ainda mais quando se fala de trabalho de mudança e mudança radical Como é que você pretende fazer isso? Aí vai depender do que ela sugerir que a gente possa fazer no cabelo dela Você vai dizer o que fica melhor? Se fica um corte, se fica uma tintura Vai ter uma conversa antes? Vai ter uma conversa antes Então não precisa ter medo, né mulherada? O que que você pretende fazer de maquiagem? Bom, uma maquiagem mais natural pra ela poder usar no dia a dia mesmo e aí eu vou dar umas explicações de como ela pode fazer isso Em casa? Em casa Tá sempre bonita Exato Em cima do salto Isso Então vamos lá, vamos tirar o papelzinho agora e saber quem é a ganhadora Vamos lá É um nome só, né? Infelizmente Vamos lá Maria das Graças Zampieri Olha, Maria das Graças Zampieri Ganhou um dia de beleza Vai sair daqui com cabelo maravilhoso Fazer depilação egípcia Quanto que que é? Aquela depilação com linha feita no rosto Indicada pra quem tem alergia Algum problema de pele Então Maria das Graças Zampieri Dá uma ligadinha aqui no Casabela No número 4523-0298 Estamos esperando você Pra sair daqui? Linda, maravilhosa Mas não esquece de me avisar que eu vou gravar tudo, hein? Antes e depois Boa sorte Obrigada por ter participado Parabéns aí então Pra Maria das Graças Zampieri Que ganhou esse dia de beleza Lá no Salão Casabela Na parceria do Em Cima do Salto Salão Casabela E um dia de beleza Ela vai ficar maravilhosa Como os meninos prometeram E eu vou mostrar Tudo pra vocês Como é que foi Mostrar o antes E o depois dessa transformação E o Em Cima do Salto Vai pra um rápido intervalo Mas daqui a pouquinho Está de volta Não sai daí, hein? Além do universo Dos carrões maravilhosos Que deixam todo mundo Sonhando, sonhando em ter Um daqueles um dia O Salão do Automóvel Também serve para os indecisos Decidirem por qual modelo optar Qual cor optar Lá tem de tudo Ou não, né gente? Confesso que eu já tinha Certeza absoluta Qual o próximo carro Que eu teria Na próxima troca Mas depois que eu visitei O Salão do Automóvel Sinceramente Já estou totalmente em dúvida Muito modelo Muita novidade Preços variando Bom, vocês vão entender porquê Acompanhe a matéria Visitar o Salão do Automóvel Significa sonhar Com os carrões E com os conceitos No único lugar Você tem acesso As mais diferentes Marcas e modelos Isso inclui também Preços atrativos E outros um pouco Fora da realidade Para muitos Modelos compactos Recém-chegados Ao mercado São os que mais Chamam a atenção Como por exemplo O Onix Da Chevrolet Com preços A partir de R$ 29.990 A Hyundai Veio com tudo Lançando o HB20 Só em Jundiaí Por exemplo Antes mesmo Do modelo Chegar às lojas Já tinham sido vendidas 450 unidades E a fila de espera Por um Chega a um mês e meio O carro Já virou objeto De desejo Da mulherada Eres juntas aqui Eu também estou enlouquecida O que esse carro Tem que atrai Tanta gente? Ah, eu acho ele Muito fofo Muito bonito É bem feminino O que você já viu Aqui que te atraiu mais? O painel dele É bem bonito Moderna Gostei bastante Vai sair com o daqui Ainda não Ou sair daqui Direto para uma concessionária Quem sabe, né? Apaixonou pelo carro? Bonita Além do painel O que te chama mais atenção? Ah, o design dele É bem moderno, né? Gostei Bem confortável também Seguindo a linha dos compactos E brigando no mesmo nível Do Onyx e HB20 Está o Etios da Toyota Briga de gente grande E aí Vale tudo Para chamar a atenção Do público O stand da fábrica Era uma super produção Com direito a show ao vivo E bailarinas De tirar o fôlego Já entrando no universo Dos mais caros Carros que nos fazem Ficar de queixo caído Que nos fazem sonhar alto Respirar fundo E pensar Um dia teremos destes Quem sabe no futuro E por falar em futuro Para nós mulheres Um mimo a parte Um carro que traz flores Em toda a sua carroceria Até o Batman Apareceu por lá O melhor O seu carro Atraindo flechas E aí Pegando carona no jargão Cada mergulhão flash Os milhares de visitantes Dos quatro cantos do país E até de fora Registravam tudo Para sonhar Ou para analisar O que levar para casa Realidade já Para essa menininha Que teve o privilégio De desfilar Com o seu convencível Cor de rosa Pelo salão E ainda Se refrescar ao mesmo tempo Com um delicioso Sovete Que dúvida não? Brasileiro já é apaixonado Por carro E quando tem oportunidade De visitar um lugar desse E ver tantos modelos Juntos assim É para ficar em dúvida Realmente O em cima do sal Vai para um rápido intervalo E no próximo bloco A gente vai ver Mais um pouquinho Do salão do automóvel Mas trazendo As modelos Que tem por lá Não sai daí Eu espero você Já já Além dos carros Claro O salão do automóvel Fica conhecido Por conta daquelas modelos Altas Baixinhas Morenas Loiras Bonitas Elegantes Sempre bem vestidas Né gente Elas tem uma função específica São contratadas Para esses eventos Para atrair as pessoas Para verem os carros Nos estandes Loiras Morenas Orientais Elas são uma atração A parte do salão Do automóvel Este ano Percebi que as modelos Estavam com roupas Mais confortáveis Mas com tudo em cima Vestidos brilhantes Básicos Clássicos Sensuais E mais confortáveis Sempre com um sorriso No rosto E prontas para o registro Das câmeras Dos que cobiçam O carro Apresentado por elas Claro Uma olhadinha No novo Fusca Mas aí não deu Olha a altura Da moça Aqui Está sem salto Bom Pelo menos Dá para trabalhar Mais tranquila Dá para trabalhar Bem assim Cansa muito Não Na verdade A gente está com salto Agora a gente está dando Uma descansadinha Quanto você tem de altura? 1,89 1,89 Com salto? 2 e alguma coisa Pai do céu Ela agora desceu do salto Está elegante Não está de salto Mas não desce do salto Num calor infernal Toda bonita Bom trabalho Obrigada 3 e-mail 1,89 2,89 2,89 3,89 3,89 I've been everywhere Man, looking for someone Someone who can please me Love me all night long I've been everywhere Man, looking for you, babe Looking for you, babe Searching for you, baby Where have you been? Cause I never see you, babe Are you hiding from me, yeah Somewhere in the crowd Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Where have you been? All my life All my life Tchau. 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 passar pra gente? Gente, escreve, pode ser no endereço, manda lá pra TV, eu pego lá ou manda e-mail também. Uma dica que você tenha pra tirar uma mancha de roupa, uma mancha de vinho, um amarelado ou até pra deixar a casa com cheirinho legal, qualquer dica que você tiver caseira, manda pra gente, que eu vou ver aqui no programa, passo pros telespectadores e aí a gente tá ajudando um monte de gente, né? E o programa vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e eu espero você no nosso próximo encontro no Em Cima do Salto. Um beijo e até lá!